Salve, salve rapaziada, beleza? Alisson Souza Motovlog Mais um vídeo pra vocês galera Bom dia, bom dia Deus abençoe nosso dia em terça-feira abençoada Bom dia, amanhecer a dublada aqui E a gente tá como? Galera, já se inscreve aí, beleza? Deixa o like pra fortalecer o canal Vocês ajudam bastante, galera Deus abençoe, beleza? Comenta e compartilha aí também O sinalzinho já tá abrindo Nem adianta acelerar tanto Com o sinal, o sinal tá fechando Fechado, tá abrindo agora Olha os motocas aí Só acelerando aí, ó Chama É twist, xRF Fã 150, 160 Bagulho é louco, mano Escapamento esportivo ali da Vareitada A bizinha aí também, ó Bizinha 100 aí, galera Tá vivendo, hein? Chama Vamo simbora Isso aqui é meia praia Isso aqui é Itapê, mano Ihuuu 160 na Na voz E nós tá de 190 Vamo devagarzinho mesmo Devagarzinho mesmo Que... Pra que a pressa, velho? Ah, tem tempo suficiente Pra chegar no trabalho Então vamo devagar, né? Pois é, galera Ontem, rapaziada O cara me deu uma fechada aqui Bem nesse trecho aqui também, ó Bem ali na frente, galera O rapaz tava aqui, ó Na faixa do meio Do nada ele foi e jogou E não deu acerta nem nada Só que eu tava Um pouco esperto, né? Tava esperto, aí Eu fui De uma Brancadinha no freio Mas Tudo tranquilo, né, galera? Não chegou a ter muito perigo, não Porque eu tava Esperto E E também eu tava Em velocidade baixa, galera Eu acho que eu tava Mais ou menos isso aqui Uns 43, 40 por hora Então É uma ótima velocidade Na hora do perigo Pra gente Saber Resolver Saber fazer o que faz Esse cara Esse cara Mas não é não 150 XRES Zona 300 É a mãe dessa aqui Ó 190 Gente Os cara Sai disparado Já, ó Eita Na porra, né? Isso Chama GS Zona E a E a Motor Tem motor Pra esticar Sem pena Tá ligado Sem pena Na BR, né? Aqui dentro da cidade Não dá, não Por nada Vai que atravessa Alguém aí De vez Algum ciclista Mesmo Pedestre Então Não dá tempo De você desviar, né? Você tem que andar Mais ou menos Na velocidade Que dê pra você Na hora do perigo Você frear, galera Também Não dá aquela Freada brusca Mas Você conseguir Dominar a moto Sem você cair E sem poder Também machucar Aquela pessoa Que está À tua frente, né? Não dá, não dá Então, vamos lá, está aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza, um pouquinho da minha rotina. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe nessa terça-feira, nessa semana. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu.